Segundo Santo Agostinho Fé, nosso espírito, fé, a gente se sente Salve perto de Maracanã, salve a nossa cultura, salve a nossa arte A coroa ainda existe O rei Januário não levou A coroa ainda existe O rei Januário não levou Não está no Iguarimba, não está na Maioba, não está na Pindoba, no Iguamá piorou Quem usa ela é o Rui Atã, que está no Maracanã, que São João entregou Quem usa ela é o Rui Atã, que está no Maracanã, que São João entregou A coroa ainda existe O rei Januário não levou A coroa ainda existe O rei Januário não levou Não está no Iguarimba, não está na Maioba, não está na Pindoba, no Iguamá piorou Quem usa ela é o Rui Atã, que está no Maracanã, que São João entregou Quem usa ela é o Rui Atã, que está no Maracanã, que São João entregou A coroa ainda existe Quem usa ela é o Rui Atã, que está no Iguarimba, não está na Maioba, não está na Pindoba, no Iguamá piorou Quem usa ela é o Rui Atã, que está no Iguarimba, não está na Maioba, não está na Pindoba, no Iguamá piorou Quem usa ela é o Rui Atã, que está no Iguamá piorou Quem usa ela é o Rui Atã, que está no Maracanã, que São João entregou Oh, oh Oh, oh